Acordo mas pode ser sem pressa Lá fora o dia começa cedo e nós não temos nada a perder E aqui dentro o tempo passa lento Eu nunca me arrependo de perder esse tempo com você Acordo e fica mais um pouco Você sabe que eu sou louco e é assim que a gente vai se entender Pra que complicar assim? Não tem nada de errado, pode confiar em mim Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Acorda e nunca mais se vá Se for de qualquer jeito antes de me dar um beijo Eu tô aqui por ti, por mim, por nós Você não sabe quanto é importante acordar e ouvir a sua voz Deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer